Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pesquisa aponta intenção de voto para governador no RS. Pesquisa Real Time Big Data também indica influência da disputa nacional na corrida pelo Piratini Foto. Felipe Dalla Vale, Palácio Piratini. SP Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira pela Record TV RS revela os índices de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul e para o cargo de senador. Nas eleições de outubro deste ano, o Instituto testou dois cenários para governador e oito com indicações variadas de apoio de possíveis candidatos à presidência da República. Os nomes testados nos diferentes cenários foram Onyx Lorenzoni, PL, Romildo Bolzan, PDT, Beto Albuquerque, PSB, Ranolfo Vieira Jr., PSDB, Eduardo Leite, PSDB, Edgar Preto, PT, Luiz Carlos Eise, PP, Gabriel Souza, MB e Roberto Argenta, PSC. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data com 1.200 entrevistas com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 16 de abril. Possui margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TS sob o número RS 066-33-2022. Confira os cenários. Estimulada Governador, cenário 1. Onyx Lorenzoni. 20% Romildo Bolzan. 7% Beto Albuquerque. 7% Ranolfo Vieira Jr. 6% Edgar Preto. 5% Luiz Carlos Eise. 5% Roberto Argenta. 2% Gabriel Souza. 2% Branco, nulo. 33% não sabe, não respondeu. 13% Estimulada Governador, cenário 2. Onyx Lorenzoni. 19% Eduardo Leite. 13% Romildo Bolzan. 6% Beto Albuquerque. 5% Edgar Preto. 5% Luiz Carlos Eise. 5% Roberto Argenta. 2% Gabriel Souza. 1% Branco, nulo. 30% não sabe, não respondeu. 14% Induzida Governador, cenário 1. Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro. 25% Edgar Preto com apoio de Lula. 16% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 11% Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite. 11% Branco, nulo. 12% não sabe, não respondeu. 25% Induzida Governador, cenário 2. Luiz Carlos Eise com apoio de Jair Bolsonaro. 23% Beto Albuquerque com apoio de Lula. 15% Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite. 11% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 14% não sabe, não respondeu. 27% Induzida Governador, cenário 3. Luiz Carlos Eise com apoio de Jair Bolsonaro. 21% Beto Albuquerque com apoio de Lula. 16% Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite. 11% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 12% não sabe, não respondeu. 30% Induzida Governador, cenário 4. Luiz Carlos Eise com apoio de Jair Bolsonaro. 22% Edgar Preto com apoio de Lula. 16% Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite. 12% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 13% não sabe, não respondeu. 27% Induzida Governador, cenário 5. Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro. 22% Beto Albuquerque com apoio de Lula. 16% Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite. 12% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 13% não sabe, não respondeu. 27% Induzida Governador, cenário 6. Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro. 21% Beto Albuquerque com apoio de Lula. 14% Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite. 13% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 14% não sabe, não respondeu. 28% Induzida Governador, cenário 7. Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro. 22% Edgar Preto com apoio de Lula. 15% Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite. 12% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 15% não sabe, não respondeu. 26% Induzida Governador, cenário 8. Luiz Carlos Eise com apoio de Jair Bolsonaro. 21% Edgar Preto com apoio de Lula. 15% Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite. 13% Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes. 10% Branco, nulo. 14% não sabe, não respondeu. 27% A Instituto também questionou os eleitores sobre a intenção de voto espontânea, onde não são apresentados opções de nomes e a rejeição dos candidatos. Espontânea Governador, Eduardo Leite. 2% Onyx Lorenzoni. 2% José Ivo Sartori. 2% Edgar Preto. 1% Outros. 5% Branco, nulo. 8% não sabe, não respondeu. 80% Rejeição Governador. Resposta múltipla Monix Lorenzoni. 38% Luiz Carlos Eise. 36% Romildo Bolzan. 30% Beto Albuquerque. 30% Edgar Preto. 29% Ranolfo Vieira Júnior. 28% Gabriel Souza. 25% Roberto Argenta. 20% A aprovação do governo de Eduardo Leite também foi questionada. Assim como a capacidade de influência dos votos. Confira. Eduardo Leite. Aprovação. Aprova. 42% Desaprova. 40% Não sabe, não respondeu. 18% Candidato apoiado por Eduardo Leite. Daria mais vontade de votar. 25% Daria menos vontade de votar. 23% Não influencia a vontade de votar. 29% Não sabe, não respondeu. 23%